Fala galera, aqui é o Mike e hoje galera vamos jogar um minigame muito legal. Esse minigame se chama Egg Wars, um novo minigame que a galera tá gostando bastante e funciona da seguinte forma. São três geradores, um de ferro, um de ouro e um de diamante. Esses geradores nos permitem comprar itens pra melhorar nossa base, também comprar novas armaduras, novas armas e tudo mais pra gente ficar mais forte e assim destruir o ovo do inimigo. O minigame consiste em times, galera, então os times de várias cores, são vermelho, amarelo, azul, rosa e cada time desse tem um ovo. E o principal objetivo é defender esse ovo e atacar o ovo dos inimigos, galera. Isso aqui é muito legal esse minigame, me lembra muito o Mike e o Oz. Então espero que vocês gostem desse vídeo, a gente gravou com o Authentic, ficou um negócio muito épico, o sistema de defender base e tudo mais. Ficou muito legal e é isso, fica com o vídeo. Deixa eu começar galera, e nosso ovo já tá ali, cadê os geradores? Será que tá nessas torres aqui do lado? Ah, tá dentro aqui ó, dentro delas. Tá aqui ó, tem um de diamante, o diamante tá aqui, o de ferro fica aqui de fora, galera. E o de ouro tá aqui, então. Vamo pegar vocês aqui pra comprar já, hein. Ó moço, eu já vou ir fazendo a ponte pro meio, velho. Se o Peck quiser me acompanhar no Peck, cê compra armadura pra mim, por favor? Eu vou comprar então pra armadura pra você e pro Mike. Pode comprar, Nick, pode comprar. É, Mike, cê quer ir pro meio, velho? Eu vou pro meio, eu vou pro meio. Cadê os blocos aqui? Deixa eu pegar. Toma aí, que tá aqui os blocos. Eu comprei aqui, eu comprei 30, será que dá? Dá, dá, já compra bastante e já vai pro meio. Boa, boa, já vou pro meio. Ok, cara, então o nosso ovo já protegeu o ovo, e daí a gente vai pro meio pra pegar novos recursos, que a gente tem recursos como o iron, no caso o ferro, o ouro e o diamante, que a gente pode comprar vários itens, né moço? Sim, sim, sim. E lá no meio as coisas são mais evoluídas, são nível 2, então dão mais, então a gente tem que ir lá rápido antes que os caras cheguem, né? Ok, eu vou pegar armadura pra você, Autentic, tá? Tá, eu tô fazendo uma barreira muito simples do nosso ovo pra gente já não morrer de primeiro ataque, sabe, velho? Daquele pessoal que só dá um tapinha e já destrói. Sim, galera, pra destruir o ovo é só um hit, então a gente tem que tomar cuidado, eu cheguei aqui no meio. Nossa, peguei 5 diamantes. Já volta, moço, volta e liga o nosso gerador, é melhor, velho. Deixa eu pegar mais, vou pegar mais um pouco aqui. Ouro. Tô voltando, galera, tô voltando. Harry, ele aumentou o nosso gerador pra um intervalo de 0.5 na produção de cada negócio. De cada iron, né? De cada iron, tá muito rápido, então em cada 1 segundo sai 2. Aqui, ó, eu vou ativar meu diamante, é 5, né, que ativa. Ativar aqui, galera, pra produzir diamante, ativei. Vai produzir 1 a cada 5 segundos, né? 10 segundos, sei lá. Não, a 10, 10 segundos. 10 segundos. Moço, uma coisa que é bom fazer é a gente quebrar nossa ponte pro meio, porque dá acesso aos outros times a vir em equipe fazer ataque surpresa pra gente. Vou comprar um pouco de comida aqui, que eu tô com fome já, hein. Vou comprar a carnona mesmo, que a carnona é mais gostosa. Ok, então, ó, esse jogo é muito legal esse negócio de você, tipo, ficar, como que fala, trabalhando com o seu dinheiro em prol do time, tipo, dando upgrade em construções. Sim, muito fera. Em totens e tal. É um tipo de jogo que demora um pouquinho pra você começar a embalar, mas quando você começa a embalar, afim... Já era, ninguém segura mais. Vira bala, mano. Já vira bala. Vira bala. Ó, vamos tentar fazer o upgrade, Pek, nesse de ouro aqui. Eu tenho 8, sabe o que dá pra fazer? Então, eu tenho 2 ouro. Eu tenho 5. Ó, vou fazer o upgrade aqui pra produzir mais rápido, galera. Tá produzindo em intervalo de 7 segundos. Ó, vou clicar aqui. Boa, foi level 2, mano. Level 2 agora. Pra evoluir pro level 3, ele precisa de 10 diamantes, mano. É mais complicado. Eu tenho 3 aqui. Não vale tanto a pena. Eu tenho 3. É melhor a gente evoluir o nosso de diamante mesmo, velho. Eu de ferro. Pra dar mais diamante. Vamos evoluir aqui. Esse é o que precisa. 20 de gold. Vocês tem quantos? Ó, galera. Uma coisa interessante, ó. Olha só que interessante. Eu vou acabar evoluindo agora o nosso gerador de iron. E agora a gente tá produzindo um iron a cada 0.5 segundos. Rapaz, é. É um segundo. Falei errado. Tá bala agora, hein. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou comprar um baú aqui pra gente. Pra ele guardar os itens que... Porque vai juntar uma hora muito iron. Então a gente vai deixar os itens pra quando morrer. Tem o baú da ressalva aqui, tá bom? Sim, ótima ideia, hein. Eu vou comprar espada de pedra aqui já, que é melhor. Eu vou deixar o armadura então guardar o tente. Que eu tinha comprado pro Mike, mas ele já tá com a armadura. Sim, sim. Tá, então deixa aí. Porque caso for um ataque surpresa, a gente já tem como revidar. Rapaz, é tabala esse trem aqui. Oi. Comprem golden apple. É muito importante. Ai, que susto. Ah, não. É do time, é do time. Compra golden apple. Ela custa ouro e é muito boa, velho. Nossa, eu preciso de dois ouros. Eu não tenho ainda. Deixa eu ver aqui. Eu quero fazer upgrade nesse de ouro aqui, só que eu preciso de dez diamantes, galera. Eu tenho um diamante aqui, Mike. É muito melhor dar upgrade no nosso diamante primeiro, velho. Eu tenho cinco diamantes aqui comigo. Dá um upgrade no diamante mesmo? Ah, melhor, melhor. Daí você cuida das coisas. Ah, tá aqui um ataque. Ah, o Mike... Eu preciso de... Ah, já tem dez já. Dá pra fazer. Ok, boa. Agora você tá produzindo um diamante, galera, a cada cinco segundos. Metade do tempo que era anteriormente. Sim. Nossa, o tanto de ferro. Vamos defender mais esse negócio aqui, não? Agora, bom, mano, pronto, agora que a gente já tá, tipo assim, tem as nossas produções, nós agora temos que cultivar, mano. Vamos cultivar tudo aqui e ficar forte, mano. Nosso objetivo agora é ficar forte pra ir pras outras ilhas, velho. Sim, vamos ver aqui o que a gente pode fazer pra melhorar a nossa armadura também, né? A gente, no caso, vai precisar de dez ouros pra fazer uma de chain e de ferro. Caraca, que susto, eu achei que tava vindo um cara aqui, mano. Caraca, que susto. Nossa, eu assustei, hein? Eu também, hein? Eu não quero perder esse trem que não, hein? Ó, cinco diamantes a cada peça de iron. Olha aqui, moço, o nosso iron tá pulando pra fora, velho. Olha ali, cara. Nossa, eu não, e eu quero dar upgrade mais, a gente quer dar louca, fi, quer dar louca. Caraca, mas, moço, não compensa, não? Não, amigo, 0.5 segundos. 20 diamantes, galera. Tô pensando aí naquele meio lá, hein? Só pega esse diamante. É, então eu tava pensando em fazer isso exatamente agora, Mike Sharma, recrutar uma galera, porque eu tenho três golden apples, uma pra cada um. Eu acho que vocês também já têm. Vocês acham melhor a gente já pegar uma armadura de iron? Porque, olha, a armadura de iron, ela... Ah, não, ela custa diamante, mano. É, cinco. Mas eu vou comprar um peitoral aqui, ó. Eu vou comprar um peitoral de iron. Eu vou tentar fazer mais um upgrade aqui no diamante, daí vai ficar quantos segundos o intervalo? É, ele vai ficar muito... Ele vai ficar 2.5, vai, tipo, gerar diamante muito rápido. Ah, moços, uma coisa importante que é o seguinte. É, provavelmente você já deve ter explicado, mas é bom revisar, é que a gente pode morrer quantas vezes nós quisermos enquanto nós tivermos nosso ovo, velho. Sim, no caso tem que proteger mais e ir com blocos mais fortes, né? Vou ver um bloco aqui melhor que esse. É o de obsidian, ele custa ouro. Vamos comprar bloco de obsidian? Ó, eu esperei. Eu posso comprar autêntico. Então compra bastante bloco de obsidian. Ó, eu vou chegar o ouro aqui pra você. Todo ouro que eu tenho. Tá, moço, toma aqui, ó. Tem cinco ouros aqui. Comprei também. Acho que ele já tem muito diamante aqui, hein? Quanto vocês têm aí? Falta... Caraca, falta... Eu tenho três. É, pode parecer besteira, mas eu consegui comprar dois blocos de obsidian. Não sei que é pouco, mas sei lá, hein? Pô, mas ajudem, ajudem. Não, já ajuda. Eu comprei uma picareta de diamante. Então eu quebro aqui autêntico já o negócio, pra gente poder já... Beleza, ó. Ok. Pera, moço. Tem que ser estratégia. Onde vai colocar as obsidian? Então bota aqui, ó. Aqui, ó. Bota em volta do ovo, né? O que você acha? Bota no topo também. Eu só consegui comprar duas. Ah, tá. Gente, galera, eu tô vingando aqui, hein? Pra gente não vir ninguém, hein? Ó, falta pouco diamante pra evoluir. Quem tiver diamante, me dá aí pra eu já evoluir já. Eu tenho um. Tá quase evoluindo, hein? Tá quase, hein? Falta cinco. O negócio é quase um pokémon aqui, né, mano? Não tá evoluindo. Falta dois, galera. Falta mais um. O cara lá foi pro meio, aquele amigo nosso. Evolui, evolui. Boa. É bom também fazer uns ataques suicidas pro meio, pra gente pegar item dos geradores do próprio meio que tem. Porque lá o meio, ele tem gerador já muito melhor do que o nosso que tá aqui, mano, sabe? Sim, sim. Realmente. Ah, pronto. Boa. Level 3 de diamante, caraca, boa, mano. Sim, tá bala aqui, hein? Deixa eu ver quanto que é o próximo pra evoluir. Preciso de dar o máximo, né? Não, já tá no máximo, né? Então vamos focar em evoluir o ouro aqui. Ó, tem, acho que você tem blocos pra gente poder colocar aqui. Porque eu preciso de um bloco do lado dessa obsidian pra poder colocar em cima. Claro, aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Moço, eu vou evoluir o de ouro, só pra gente, sei lá. Sim, ouro é bom pra comprar obsidian, moço. E se eu for pra você que eu perdi um bloco de obsidian porque eu fui clicar com o botão de direito pra colocar e daí, aí, devolveu pra mim, ufa. Aí, coloca aí, moço, e eu já vou colocar aqui também, ó. Ah, calma, peraí, deixa eu pegar uma... Ah, não dropa, velho. Boa, o ouro tá fazendo em quanto tempo? Um segundo. Caraca. Aqui, moço, o nosso ovo, vem cá pra você ver, mostra aqui, tá muito protegido, velho. Ô, tá protegido mesmo, hein, pro cara quebrar, vai ter difícil, hein. Ô, mas é que tá, enquanto a gente tá achando que o nosso tá protegido, a nossa galera provavelmente tá igual, né. Tá, fica um filme. É, então, se o pessoal tiver jogando em equipe, igual lá nos outros times, eles provavelmente tão evoluindo. Porque o que acontece, quando o pessoal joga junto, cada um só pensa em evoluir o seu, tá ligado? E esquece do time, sabe? Eu acho que eu vou pro meio, hein, vou guardar todo meu diamante aqui, só pra dar aquela lutadinha pra ver como o time tá, hein. Mas antes, Mike, vê se a gente consegue pelo menos pegar 10, aí peguei 10 ouros, agora a gente consegue colocar. Só preciso que alguém coloque aqui uma... Vem cá, moço. Eu vou pegar todo diamante e eu vou fazer o upgrade no ouro antes de ir. Coloca lá, autentic. Ó, vou colocar aqui, ó, você coloca do lado, tá, moço? Ok. Pera aí. Aqui, vou colocar aqui, vai. Bota aí pra fechar. Fechou? Fechou. Agora, se a gente quiser colocar sandstone só pra dificultar o acesso do pessoal, gasta todo o iron e vamos proteger totalmente o nosso ouro pra gente poder... e atacar os outros times, mano, sem medo, velho. Aí, galera, já vou fazer o upgrade aqui no ouro, acho que é o máximo, não tem como evoluir mais que isso. Só pra... Ficar bala. Aqui, pega, aqui. Me ajuda só a fazer uma muralha aqui pra ser mais demorado. Ó, o ouro já tá rapidão aqui, já, ó. Já vou comprar uns ídios aqui mais fortes. Boa, moço. Ok. Vou comprar um 8T aqui também, autenticidade, eu te ajudo. Eu já vou ficar full iron já, hein, pra ir pra aquele meio, hein. Não sei se eu faço isso. Moço, será que seria bacana a gente fazer um... Ah, não, eu ia tentar fazer um muro inicial totalmente de obsidian, mas o cara pode pular ele se ele tiver bloco, então não compensa. É verdade. Deixa eu esparar mais forte aqui, galera. 16 de ferro. Nossa, eu tenho muito ferro. Tamo literalmente ferrados, hein, mano. Ferrados, hein, ferrados. Oh, eu vi essa linda. Essa foi ruim, autenticidade, você me perdoa? Perdoa. Caraca, velho. Ó, moço, tá bem protegido. Tá bem protegido aqui, ó. Vem cá pra você ver. Cadê o... Caraca, mas vocês viram a muralha aqui? Que que é isso, velho? Não, galera. Eu posso fazer uma coisa totalmente estética? O quê? Pode. Veio que o Grey no iron. Agora a gente tá produzindo um iron, no caso no Aspen, a 0.2... A cada... A cada vez é pinça, galera. Um iron começa a existir no nosso mapa, aqui, na nossa ilha. Não, fica em cima, Mike, do bloco de iron, pra você ter uma noção de como que é o iron. Olha, autentic. Nossa, não é. Caraca, muito legal, velho. Caraca! Nossa, é muito, velho. Vou guardar aqui e eu vou produzir meu full iron já, que é a tua bala já, filho. Eu também tô produzindo aqui o meu. Vou pegar um pouquinho de diamante que já tava aqui. Ah, o importante é sempre coletar os irons e diamantes, porque eles... Chega um limite onde eles podem ficar, sabe? Porque senão larga pra caramba, velho. Ah, tô ligado. Ó, vou equipar aqui meu full iron e falta fazer espada de diamante e comprar maçã dourada, né? Daí fica bala. Nossa, eu não tô nesse nível, não. Vocês poderiam... Me perdoem, hein? Ó, vou te dar três diamantes aqui, ó, só pra você ficar no nosso nível. E quantos que é a espada mais forte do jogo? Ah, tem que olhar ali nas espadas, moço, não? É doze. É doze de diamante. X, galera, eu tô que nem aquele meio, hein? Rapaz. Vamos lá, vamos todo mundo junto que a gente vai limpando, ó. Já tô fazendo aqui meu iron, o ironzão. Ah, lembre-se de pegar comida também, porque passa bastante fome lá no meio. Então pega aí bastante, moço. Ó, peguei aquela maçã dourada. Várias maçãs douradas aqui. Deixa eu comprar maçã dourada e minha espada e lerego. Rapaz, eu tô rico de carne. Vou comprar tanta carne que eu abri um afreboi. Ó, peguei sete maçãs douradas. É bom a gente comprar bastante pra gente. Né, então eu tô ficando bala nesse quesito aí. Ok, boa. Levem bloco com vocês também, tá, moço? É importante levar bloco. Bloco eu não tô levando não, hein? Eu tô com dois packs de bloco, quinze diamantes... Quinze diamantes não, desculpa. Quinze golden apples e nove carnes. Levar só o glowstone, fio. É estranho o pack falar que tá com dois packs de... É estranho mesmo, hein? Eu acho que tá com dois pegs de bloco. Moço, compra arco pra você. Eu vou comprar flecha aqui e vou te dar pra você derrubar o pessoal nas outras ilhas. Porque quem tem arco, mano, é porque é Deus, velho. É rei, né? Porque a gente fez diamante, mano. É rei. Ó, eu vou comprar arco mais forte. Esse aqui com power 1 aqui. Só que eu fiz de quinze diamantes. Você tem... Eu tenho seis aqui, toma. Você tem quantos contigo? Não tem nenhum. Ó, tem sete. Ó, o que a gente pode fazer é... Mano, já que a gente já tá bala, velho. Vamos pro meio e vamos ir em direção às outras ilhas, velho. Será que não dá pra fazer mais uma proteção aqui, não? Tipo, fazer um caminho só de ida. Ah, não. Não, é bem complicado, hein? É porque depois a gente voltar vai ficar difícil, hein? É, tem essa. Ô, galera, tô esperando aí o meu diamante suficiente pra eu conseguir colocar... Quantos diamantes precisam pra gente fazer um arco? Quinze. É doze. Não, mas o pãozão é o quinze, hein? Eu acho melhor punch, sei lá, de empurrar a música. Sim, que você consegue empurrar todo mundo que você quiser, velho. Aguita aí, Mike. Aguita, eu tô no banheiro. Eu tô no banheiro, eu vou ficar aqui em cima também. A sorte vai dizer quem que é o diamante, hein? Ó, moço, eu comprei uma espada de iron mesmo, porque é diferente de uma espada de iron e uma de diamante, é de um de dano só, velho. Que a gente... Eu consigo recuperar esse dano nos críticos, velho. Ô, ô, ô. Ô, cara é bala, hein, galera. Você já tá vendo já, hein? Eu acho que eu comprei uma espada de diamante, filho. Ó, eu tenho quatro diamantes aqui. Toma, moço. Já pode usar, velho. Ó, eu vou comprar o arco mesmo. Você vai me dar as flechas? Tô, eu vou comprar aqui flecha pra ti. Flecha custa ouro, então é de boa. É de boa, então. Eu tô com dois packs aqui de flecha já. Eu tenho uma espada de diamante. Tô bala, galera, tô bala. Bora, moço. Vamos pro meio sem medo. Vamos ser feliz e já ir pegar os outros, velho. Pera que eu tô sem bloco. Agora eu tô sem bloco e ferrou, mano. Não, eu tenho um pack pra você, Autente, que tá aqui. Não, valeu, moço. Pode me dar você, velho. Vou me dar. Então, vai. Agora é bala. Agora é só matar, velho. Ó, eu aconselho nós ir num time amarelo primeiro, que é o que tem mesmo. Eu sou covarde mesmo, sou covarde. Ah, e moços, podem... Mano, abusem das maçãs douradas, porque, velho, quem tem... Se protege demais. Aqui, moço, tem uma ponte já pro time vermelho, mano. Vamos no amarelo, não. Vamos pro vermelho, tá na bala aqui. Caraca, olha o time ali azul, velho. Eles quebraram a ponte, vai. Eu vou ruxar. Tem isso aqui, ó. Tem isso aqui, ó. Tem esse time aqui, ó. Ah, volta, 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 volta. Vamos junto, moço. Se for ruxar, tem que ser tão junto, senão não vai morrer. O pack foi, mano. Peraí, pack. Peraí que eu vou pegar o diamante aqui pra comprar com o village ali na frente, né, mano? Vamos lá, pack. Tô ficando, pack. Ó, eu tenho picareta, hein, moços. Eu consigo quebrar, velho. Pra mim, eu não tinha comprado, hein. Eu não tinha, hein. Eu tenho, te ferrou. Aqui, ó. É só vir pra cá. Vem, 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 mata o cara, ó. Se a gente matar, eles nascem sem armadura, velho. Então, vamos ferrar com os caras. Tô quebrando, tô quebrando, já. Tô quebrando, tô quebrando. Nossa, eu não tenho quebrança de diamante, hein. Diamante eu não tenho. Vai, vai, vai quebrando aí, galera. Vai quebrança. Se tem um disc. Eu vou quebrando, eu quebro. Não, eu tenho picareta de iron, velho. Eu preciso... Mas cara, eu tava morrendo, não. Vamos fazer o seguinte. Vamos ficar matando os caras aqui e pegar o diamante dos caras pra gente comprar a picareta de diamante, velho. Eles estão fracos, velho. É melhor quebrar mesmo. Hum, quanto que custa uma espada, uma picareta de diamante, velho? Deixa eu ver, deixa eu ver. Ai, caraca. Dez diamantes. Não, peraí, dez não. Dez com eficiência. Dez ouro, dez ouro. Dá pra comprar, dá pra comprar. Toma, toma, moço. Eu tenho nove, eu tenho nove. Vai, compra a picareta e te protege. Vai, vai. Ai, cara, que tá batendo. Que eu tenho isso, que eu tomei, tomei, tomei. Vai, vai, calma, deixa eu pegar. Nossa, quase quebrança. Peguei, peguei. Protege aí, moço. Agora eu não posso. Vai, 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 isso, boa. Vai quebrando, vai quebrando. É nosso time, hein, nosso time. O que que tá acontecendo no nosso time? Não, tô com medo de pensar. Quebreu, quebreu, quebreu. Só matar. Boa, agora eles não respawnam mais, velho. Mata, mata, mata. Já, tudo fugindo. Boa. Boa. Tá caindo, olha. Eles vão morrer pro vermelho, que tá ali na frente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Boa, caiu, caiu, caiu. Só tem um cara da amarela ainda. Aqui, ó. Tem um cara vermelho aqui, ó. Vamos tirar a espada de diamante dele. Então bora, 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 bora. Ó. Ó, o cara gastou à toa, mano. Ih, tá ali embaixo. Dá flechada, moço. Deixa ele me dar um lugar que eu consigo ver. Peraí, quebrei, quebrei. Vai, vai, dá flechada. Toma. Ficolhando costa, mano. Ai, caraca, errei. Nossa, ele quase caiu. Deixa esse cara ir, aí vai ser difícil sair, hein. Não, não, não. Vamos lá, ele tá com a espada de diamante. Vamos tirar dele, velho. Pronto. É porque quanto mais... Ele demorou mó tempo pra fazer, comprar a espada. Então vamos tirar dele, velho. Nossa, agora qual time vai, agora? Nossa, tem dois caras do time laranja ainda vivos. Caraca, mas... Ai, caraca, como você caiu? Caiu. Peguei todo o ouro aqui, galera. Todo diamante, quer dizer. Vamos pro time amarelo agora, que tá mais fraco aqui, ó. Que tal? Tô indo, moço. Tá, tô indo com vocês. Ah, vamos dar uma olhada no nosso ovo também, velho. A gente é que time, eu esqueci, velho. É o rosa, é o rosa. É rosa. Cadê a nossa... Tem que quebrar a ponte pro nosso time. Eu vou quebrar, velho. É, o cara tá lá. Quebra lá aqui. E o Peck vai dar uma olhada aqui nos times. Vamos no time amarelo. Peraí. Ó, tem que ter uma ponte aérea na nossa base. Cadê? Nossa, pior que foi mesmo. Alguém foi já pra nossa base, velho. Ou foi o cara que foi pro meio, velho. É o Rossinho, tá ali, ó. Tá fazendo um muro pra gente passar. Ah, não, peraí. Não, o Rossinho é nosso time. Mas olha pro céu, Peck. Tem uma ponte aérea que vai entrar na nossa base. Ah, a gente pode usar ela como secreta, mano. Só quem vê, vê, velho. A gente... Como é que tá, filho? Quem construir ela sabe o caminho que leva. Então, o cara já deve tá quebrando o ovo lá. Não, não tá não. Porque o Rossinho tá protegendo. Tá vendo que ele tá protegendo lá? Ah, meio que só. Pô, relaxa, moço. Então, vamos lá. Vamos pra outra base. Vamos pra... Come o Golden Apple, lembra se a gente comprar. Vamos pra amarelo, lá. Vamos pra amarelo, vamos pra baixo. Vamos pra verde aqui, ó. Que eu tenho... Ó, sobe aqui em cima. E vem pra verde. Tem um caminho já. Aonde, moço? Onde você tá? Eu tô aqui, ó. Eu tô subindo aqui em cima do trono. Em cima dessa construção que eu acho que é um dragão. Moço, derruba aquele cara que tá ali em cima com uma flechada, velho. Querê, querê, querê. Tem um cara numa ponte. Eu não consegui ver. Ah, tá do meu... Ih, pior que tá do meu lado, velho. Aqui, ó. Desce em volta aqui, moço. Ali, ó. Tá vendo lá na torre azul? Tem um cara fazendo uma ponte se você quiser derrubar ele. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Se eu consigo derrubar ele. Toma de Legolas. Ah, ele já tá voltando a ponte, ó. Ele tá esperto. Ele tava quebrando a ponte. É, então vamos pro time... Qual time, Peck? Ah, vamos pro time... É que, pelo jeito, leva um dano de queda, né? Não leva, né? Outra coisa, moço, que eu esqueci de falar pra vocês. Tá vendo ali do lado que fala a cor do time e tem um negocinho de certo e errado, velho? Tô vendo. Quem tá com errado é que o ovo já quebrou, fraga, mano. Não tem mais ovo. Então, o pessoal do laranja não respawna mais, velho. Então, no caso, eles são condenados à morte pra sempre? Sim, sim. A gente vai condenar o verde aqui agora, velho. Olha pra trás aqui, olha aí mais costas. Vai que o cara pega... Galera, tô fazendo a ponte, seguindo a linha aqui do maricarte ali embaixo. Que daí fica mais fácil. Se a gente cair... Vamos, moço, vamos atracar. Vem, vem, vem. Atraquei, atraquei. Nossa, tem iron aqui em cima, eu nem sabia o que tinha isso. Nossa, também, também não. Eu também não. Vem, vem, vamos descer, moço. Comem o golden apple e vai. Caraca, a ilha dos caras mó da hora, velho. Nossa, tem o de iron aqui, velho. Aqui, ó. Mata o mais forte, velho. Mata o que tá com espada de iron, de diamante, velho. Que ele que pode dar mais dano. Tô batendo, tô batendo, tô batendo, tô batendo. Vai, mata os outros. Boa. Aí comigo eu tenho apple. Vamos, 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 vamos quebrar o ovo. Vai. Nossa, todo mundo aqui, galera. Vai lá quebrar o ovo. Relaxa. Relaxa que eles estão só na mão, mano. Relaxa que ninguém tem mais coisa. Nossa, aí deles é diferente, igual que eu fui ver. É, então. Cada ilha é de um jeito, velho. Onde que é o ovo dele? Ajuda aqui, galera. Ajuda. Tô ajudando, Mac. Tô ajudando. Só matar, só matar, só matar. Vou quebrar aqui. Vou quebrar aqui no meio, né? Provavelmente vai... Ai, caraca, onde eu vou? Ai, caraca, quase morri, velho. Tem quebrar no meio. Caraca, tá difícil e o cara não para, velho. É porque os caras não... Nossa, que... Quando é que é que é isso, meu Deus? Um cara com espada de ferro. Matei um cara aqui que pegou diamante, velho. Vai, vai, vai. Quebra, vai, moço, que a gente tá segurando. Você quer que eu revezar, velho? Tentar matar os caras. Ai, ai, ai. Eu quebrei aqui, não foi. Caraca. Poxa, procura o ovo. Vai tá aí dentro, mano. Eu vou quebrar, eu vou quebrar. Segura aí, segura aqui. Quebra que eu seguro, quebra que eu seguro. Tá, tô quebrando, me protege. Tinha uma ideia, tinha uma ideia. A filha da mãe me tirou, velho. Me protege, me protege aqui, moço. Como é que eu vou tentar construir a muralha aqui, só pra atrasar eles. Vai, 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 vai. Tá quase, tá quase, tá quase. Vai, quebra, obsidio, quebrou uma, mano. Vindo, vai aqui. Vai, vai, vai. Aqui, tá quebrou, cara, cara, cara. Tá quase, tá quase, moço. Segura mais um pouco, tem um vídeo. Já tá vindo. Segura, comeu, eu decotei a Apple. Ai, quebrei. Vou quebrar, quebrei, boa. Boa, 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 boa. Só matar, rei, só matar. Vai, vai, só matar. Só limpar, moço. Fih, já era, Fih, já era. Nossa, cara, tá com a espada de diamante. Aí, matei. Já vem aqui, ó. Já é bala, já é bala. Eliminando, Fih. Nossa, limpamos, time verde. Aqui, ó. Pega os itens dele e compra coisa pra gente. Compra uma espada melhor. Armadura, dá uma olhada. Compra mais Golden Apple. Já tem de bom. Eu vou comprar uma espada, hein. Também compra a espada de diamante. Quanto mais, melhor. Ah, moço. Tem aquela... Tem a Golden Apple ruchadona, mano. Que ela custa 32 irons, velho. Ela é tipo qualquer... 32 diamantes, né? É, 32 diamantes, isso. Ela é muito boa, velho. Se vocês quiserem pintar... Vocês têm diamante? Me dá todo o diamante de vocês. Tó, eu tenho 9 aqui comigo. Eu tenho 17. Vai dar, hein. Essa daqui você fica indestrutível, mano. Durante, acho que, 10 segundos. Não, você dá pra comprar uma. Tem aqui, ó, mais. Boa, boa. Vamos lá, galera. Vamos lá. Qual time agora que a gente vai? Próximo time. Vamos aproveitar a ponte que o Peck fez aqui, ó. Pelo castelão aqui, ó. Que eu nem sei como... Rapaz, eu não sabia que esse negócio que tem nos castelos, não. Eu também não, mano. Nossa, tinha uma produção... Ah, eu sei porquê. Achei cada base é diferente. Você vê que essa base deles é diferente da nossa. Mas onde sobe agora? Eu tô aqui, 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 ó. Tô indo, Mike. Tô seguindo. Vamos lá, vamos lá. Pra eu ver aqui. Pra cá. Tô logo atrás. Eu achei que podia colocar bloco aqui. Daí eu fiquei colocando. Não tava dando. Oxe, quem que colocou aqui? Tá preula, mano. Ah. A base deles é bem diferente, né? Oxe, não foi que não errei o caminho, moço. Não é que não. Acertei, acertei. Não, é aqui, é aqui no caminho, sim, ó, Authentic. Sobe ali. É aqui, você tem certeza? Sim, sim, sim. Olha aqui. Ó, moço, nossa base tá muito desprotegida, hein, velho. Tá demais, hein. Tem... Olha os caras aqui embaixo, Authentic. Vem cá. Ah, quebraram o ovo da amarela, mano. Vamos lá matar o amarelo. Viu que apareceu ali no chat? Então, é aqui que a gente tá exatamente agora. Tô indo. Vai, moço. Come, come golden apple. Não esquece sempre, velho. Tá, tá. Tô comendo aqui, creio vocês. Tô descendo. Tô descendo a escadinha pra ir pro amarelo. Ah, é o cara rosa do nosso time que veio de matar os amarelo. É, eu fiz isso. Ele já matou os dois. Pronto, limpou. Cara, mas aí que tá o vermelho e o azul. Tá poderoso, hein. Vamos limpar o vermelho primeiro pra ficar a batalha entre o rosa e o azul. Criou o vermelho aqui. Vai, em direção... Vamos lá, vamos em direção ao vermelho, moço. Vai pro meio. Tô indo atrás de você, pet. Eu acho que o Mark tá no meio já, Authentic. Tô aqui no meio já. Então vocês querem ir pra qual time, moço? Vermelho, vermelho. Vamos vermelho. Tá, moço. Usa essa godainé pro seu se tiver muito forte o time deles, tá bom? Tá, tá, tá. Mas lá a gente pega o diamante dele e vamos. Vamos. Let it go. Corre, corre, corre. Já pega aquele de couro que tá ali na frente. Nossa, esse cara vai morrer tão rápido. Queria uma espada de diamante aqui. Aí, ó. Já era, filho. Já era, já era. Cadê os outros, mano? Tô indo caçar todo mundo aqui. Vai quebrando já, vai quebrando já, pet. Tô quebrando já, galera. O cara indo pro meio, o cara... Ai, filha da mãe, tá indo pra uma base. Tá fechada. Boa. Quebrei. Ai, boa. Foi um ovo dele. Ai, cara, agora que eu caí, hein? Nossa, que susto. Quebrei o ovo dele. Ó, tem um cara aqui em cima, tem um cara aqui em cima. Aí, vai lá, mata ele, moço. Sobra os minecarts, o Mike também, ó. Tô indo, não tô indo atrás de você. Só matar. Caraca, ele tá poderoso, hein? É, eu morri. Tá nada, já foi. Combado, já foi. Ai, e agora eu matei esse azul ali, moço? Vamos lá? Vamos lá, hein? Tem uns dois laranjas que a gente, tipo, deixou vivo, né? Olha lá, mano. O pessoal da azul tá achando que é Mega Walls, velho. Porque olha lá o tamanho do muro que eles tão fazendo. Caraca, mas olha lá em cima, autentic. Deixa eu ver, deixa eu ver, peraí. Nossa! Eu vi, mano. Como é que a gente vai chegar lá, velho? Se vocês deram flechada, já era pra gente, mano. Ah, Mike, tem uma estratégia que chama ponte noob. Tem que conseguir essa ponte, hein? Oh, verdade, autentic. Posso te exemplificar? Vem cá. Só que não tem água, né? Cadê você, moço? Eu tô subindo na parte mais alta da torre dos caras. Eu acho que o mais perto é a gente ir da base vermelha pra base azul, do que a gente voltar a nossa base inteira, só pra chegar lá. Não, a gente não pode, nós não podemos... Não pode construir na base azul? Não, não, não é isso. É porque se a gente construir pra nossa base, eles tão do lado. Então eles vão ter uma ponte pra ir pra nossa base. Vamos construir daqui mesmo. Vamos subir lá em cima. E na parte mais alta. E tá indo bem até agora. Então demorou. Eu vou ir atrás do pack, mano. Caraca, tá difícil de subir aqui, hein? Caminho... Pack, você quer mais bloco, mano? Porque eu posso comprar aqui com... Então eu tenho bastante. Caraca, tadinho o pessoal daqui do... Dessa base vermelha nem tinha evoluído o diamante deles direito. Tadinho mesmo, hein? Ó, eu tô aqui em cima. Tem uma torrona aqui que eu vou subir lá em cima, só pra... Galera, ó, ó... Já comecei a fazer uma parte aqui, ó. Demoraram pra eles perceberem que eu tô aqui, hein? Eu fiz um caminho já, hein? Tô seguindo, moço. Só fiz meme. Pera aí que eu vou fazer a produção lateral aqui, só pra não cair. Ah, cuidado que eles têm arco encantado também, que é mais dano, né? Caraca, tá dando esse negócio, hein? Caraca, tá muito dano esse arco, pack. Cuidado. Nossa, tá dando mesmo, hein, galera? E agora? Pera aí, eu vou ficar irritando eles com o arco também. Tá. Irritem, que eu vou fazer a produção de lado pra gente não cair. Moço, a gente tem que... Isso, boa. Faz uma ponta de tatu aqui, velho. Aqui, boa. Invece em ter um arco deles também. Ó, eu fiz eles meio que recuarem. O primeiro é um cara recuou. Ó, eu vou construir. Ai, caraca. Volta, volta, volta. Deixa que eu sacrifico. Pera aí, eu só vou aumentar aqui o lado. Pera aí, eu tenho que vocês sacrificarão. Eu tô tocando flash neles também. Boa. Aí, eu acertei duas flashs no cara, ele já recuou. Três. Derrupei ele, matei. Bora, 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 bora. Aproveita, bora, aproveita, bora, aproveita. Aproveita, aproveita. Vai, vai. Cuidado, moço. A ponte ainda tem que... Tô com medo, hein. Tô com medo, hein. Vai na frente que eu enrolo. Vai na frente que eu enrolo. Tá, tô indo. O cara tá sumindo, moço. Pera aí. Avisa, Peck. Avisa, mais. Tô sumindo, tô sumindo, tô sumindo. Pode ir, pode ir que dá tempo. Pode ir que dá tempo. Pode ir que dá tempo. Faça proteção lateral, Peck. Chegou, chegou, chegou. Volta, volta, Peck. Volta, volta. Nossa, corre, 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 corre. Pude. Uh, já ruxadão, mano. Nossa, homem, foi bom, hein. Joga flash nele, joga flash nele. Vai, eu vou construir aqui do lado. Vai, mas eu vou tentar fazer... Vou deixar ele meio que sem opção, não sei se defender. Caraca, caraca. Essa ponte da hora, ele soou, galera. Caraca, mano. Os caras fizeram a ponte do século, mano. Essa ponte que dá pra atravessar a muralha da China aqui. Vai, moço. Cuidado pra gente não cair. Vê se eles estão fazendo ponte pra nossa ilha, velho. Tem que tomar cuidado disso, né? Se eu não sei como nossa ilha foi destruída, é a mais fácil de todos, hein? Peck, volta, 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 Peck. Vamos, a gente tem que deixar pra ruxar todo mundo junto, velho. Com todas morrendo. Caraca, olho. Recua, recua. Nossa, faz dar muito dano. Se quiserem tentar... Faz assim, faz assim. Eita, pega. Eu tô sem arco, eu tô sem arco. Recupera, recupera. Nossa, parece que tá tirando. Aí, boa, boa, boa. Você recupera aí, com uma maçãzinha. Eu tenho 19 aqui. Vocês estão com quanto, maçã dorada? Tô com 7. Me dá um pouco aí. Tá. Aí, boa, valeu. Ok, vai. Tudo isso tá chingado a cara. Eles vão ter que descansar agora. Acertei, não, acertei. Peck, toma cuidado, Peck. Você subiu muito alto, mano. Vai, caraca. Deu meu cara, deu meu cara. Matou, matou. Posso continuar fazendo a ponte, mano? Pode continuar, pode continuar. Você tá no buraco, hein? Que difícil acertar ele. Acertei, acertei. Derrubei, derrubei. Vai, vai, aproveita pra ele. Agora, rusha, rusha. Eu vou ficar olhando, mano. Vai, 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 vai. Peck, boa. Faz a ponte. Ok, vamos que vamos. Olha, eles estão sem itens, mano. Eles estão sem... Ah, tá subindo um cara já. Prepara, Peck. Sobe, sobe, sobe. Vai, vai. Agora, já mata. Nossa, derrite nele e não pegou. Acho que foi por causa da escada. Aqui, ó. Tô descendo. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Todo mundo junto, todo mundo junto, velho. Porque agora é rushadaço, velho. Ah, vou comer a maçã fortuna, hein? Eu acho, hein? Aqui, agora, agora. Olha o cara. Olha só. Olha os caras aqui. Já deu fechado em mim. Rebita, rebita, rebita. O cara comeu a maçã poderosa. O cara comeu a maçã poderosa. Cuidado. Nossa, matei um. Espera, moço. Estamos chegando. Matei o próximo. Comeu a maçã poderosa, esse cara aqui. Comeu a maçã poderosa. Não, mãe. Fiquei indistitível durante um tempo. Eu também comi, eu também comi, eu também comi. Pega o diamante, pega o diamante. Boa, já tá fraco. Já enfraqueceu, já enfraqueceu. Já enfraqueceu o bonde, mano. Aí, matei outro. Matei outro, matei outro. O pessoal tá sem força já, mano. Eles estão sem espada. Vou quebrar ovo, vou quebrar ovo. Eu não tô achando o ovo. Não sei se sabe onde tá. Achei aqui, é do lado esquerdo aqui, ó. Ah, cara de... Aí, vai de um maio, vai de um maio, vai de um maio. Nossa, quase, galera. Eu vou construir a pareidona, vou construir a parede. Para eles não atravessar. Peraí que eu tô passando. Eu vou construir a pareidona. Deixa eles evoluírem. Construir, construir, construir. Pô, eu vou segurar, eu vou segurar. Eu vou sacrificar pelo bonde, mano. Podem ficar tranquilos. Podem ficar tranquilos, que eles estão me focando sozinhos aqui na mão, velho. Eu tô só comendo Godden Apple. Nossa, eu quebrei a pareidona. O negócio não foi, galera. Vai que eu tô comendo a minha pressão de você. Você vai pra que defende, defende, defende. Matei. Relaxa, moço. Eu tô segurando quatro caras aqui, velho. Os caras tentam subir por dentro aí, autêntico. Eu não sabia... É, relaxa. Eu matei um. Boa. Já era, já era, já era. Boa. A gente pode matar. Tô nível dois agora. Tô subindo pra matar também, filho. Quero matar também. Só que um fugiu, velho. Olha o cara ali lá em cima lá. Ih, tem um aqui, velho. Matei outro. O outro fugiu, mano. O outro tá lá em cima na ponte. Tá indo pra time vermelho, velho. Se quiser... Ah, amigos, cara, só dá uma flechada nele. Ô, subiu, hein. Subiu, o cara fugiu, velho. Que perigo, hein. Que perigo, hein. Deixa esse homem subir, não. Aí, vai, moço. Vai, vai, busca ele. Corre, 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 corre. Achei a flecha. Porra. Eu tô indo atrás. Ah, mentira. Vem cá, moço. Ele se protegeu no negócio de Obsidian. Vem cá pra gente matar ele. Peraí, peraí. Deixa eu pegar um diamante dele aqui porque eu sou organicioso. Cadê? Espera. Deixa o Mike chegar, velho. Cadê? Eu tô aqui já. Tô aqui já. A gente tá aqui, ó. Na base laranja e em cima de um castelinho, velho. Ah, em cima de um castelinho? Uhum. Deixa eu subir. Ai, moço. Vai ser... Como que vai ser a maneira? Vocês querem matar no soco, velho? Ah, eu fiquei sabendo que esse vírus vem do TNT aqui, né? Eu fiquei sabendo. Vou comprar o TNT. Vou comprar o TNT. Deixa, deixa, deixa ele. Eu vou lá embaixo. Vou comprar o TNT. Eu tenho aqui, eu pego do próprio cara, mano. Galera, tem que finalizar com chave de ouro, né? Olha aqui, ó. Vou lá comprar. Vou dar umas batidas aqui só pra ele sentir o temor. Comprei, moço. Sentir a pressão. Sinta esse álbum. Por que é a sua na TNT você colocar no chão? Acho que sim, provavelmente. Vai quebrando, hein? Abre e coloca a TNT lá dentro. Toma, Mike. Não é sua, moço. Pode estourar, velho. Você comprou só uma? Só deu uma, velho. Aqui, ó. Já vou colocar aqui dentro, ó. Ó, ali, ó. Vai, coloca. Vai, pro dia. Quase o cara lá. Ganhamos, galera. Primeiramente, ganhamos. Muito fera esse unigame, hein? Gostei bastante, galera. Mas é isso. O vídeo está dando por aqui. Caso você gostar, dê aquele joinha. Se inscreve no canal do Authentic e do CesarCraft. E até mais. Tchau. 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 Tchau.